Música Estou cansada de sopejar e já não posso cantar o toro Quero ser cantora, quero ser cartaz Mas a professora não me deixa em paz Quero ser cantora, quero ser cantora E me faz repetir sempre Dó, mi son, dó, mi dó, mi son, dó, mi son Dó, ré, mi, pá, dó, só la solta La solta a mi, mi, pá, mi, ré, mi, pá, só Dó, ré, mi, pá, dó, só la solta a solta a mi, mi, pá, mi, ré, 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 dó Dó, ré, mi, pá, dó, só la solta a mi, ré, mi, pá, dó, lá, só, cá, mi, ré, dó Dó, ré, mi, pá, dó, tô cansada de sopejar e já não posso cantar o toro Dó, ré, mi, pá, dó, tô cansada de sopejar e já não posso cantar o toro Quero ser cantora, quero ser cantora Quero ser cantaz, mas a professora não me deixa em paz Quero ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora Quero ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora Quero ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora Quero ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora Quero ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora Quero ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora, quer ser cantora Obrigado.